O que a palavra solução significa para você? Para nós, significa atender os mais diversos tipos de mercados, abrangendo indústrias pesadas como siderúrgicas, químicas, petroquímicas e mineradoras, passando pelas áreas de energia e saneamento, até os segmentos de internet das coisas, agricultura de precisão e ensino e pesquisa. Fornecendo instrumentos para medição e controle de diferentes variáveis como nível e vazão e sistemas de conectividade para as mais diversas aplicações. E também, prestando serviços de instalação, suporte, manutenção e treinamento. Significa sermos reconhecidos por uma atuação eficiente, inovadora e colaborativa, tanto por nosso time, quanto pelos nossos clientes e fornecedores, disponibilizando toda a nossa experiência, flexibilidade, amplo know-how e qualidade, tendo a ética e o respeito como principais valores. Significa ter uma ampla linha de instrumentos de tecnologias variadas e uma equipe de engenharia e vendas especializada que prima por um atendimento com informações claras e precisas, nossos diferenciais. Significa a construção de uma história de 20 anos que antes foi apenas uma ideia escrita em um papel, sendo a nossa razão de ser, a satisfação e a realização de nossos clientes. Gostaria de agradecer a todos os nossos clientes, colaboradores e parceiros de negócios por fazerem parte dessa história de 20 anos. História de muito sucesso, pautada com muita confiança, respeito, transparência, ética e samba de tudo de muita aprendizagem. Que venha muitos mais anos de sucesso para a Vika Contros. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Vika Contros. Nossa experiência em medição e conectividade em seu benefício.